Vamos lá, vamos ficar aqui. Você diz que ela é bela, bora, ela é bela sim senhor, porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor, meu amor, bela é toda a natureza, bela é tudo o que é belo, o sorriso da criança, o perfume de uma rosa, o que fica na lembrança. Bela é ter um passarinho, indo em busca do seu ninho, todo mundo se amando, com amor e com carinho, um sorrindo, outro chorando de amor. Aplausos 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 Aplausos